Ah, o Wely? Ah, o Wely? Eu mais um, mano. Ele tem que conseguir me dar uma carona, não, mano? Eita, ele vai no tiro. Aqui, 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 aqui. Mais um aqui. São dois, são dois, são dois. Matei um, matei um. Acho que tem mais um, não? Matei os cabelos roxos. Tô subindo aqui, eu tô subindo aqui. Quem é moto rodando aqui atrás? Tá. Tô subindo, matei um. Matei um, matei um. Tá. Tô debaixo, Mari. Tá. Nós dropou no prédio vermelho aqui, do prédio vermelho. Dois. Pera, ele dropou do lado do vermelho. O prédio preto ali. Onde você tá tirando, Mari? Não, tô finalizando só. Ah. Eu tô de PT aqui, mano. Ninguém consegue me dar uma carona, não? Pra me ralar?